5 craque, não são oitavas de final Eu tô mentindo agora Um, três, o outro, dois ... Um, três, quatro, três, três... Um, dois, três... Um, dois, três, três... Até pra mim Já escureceu E eu acho que eu vou dormir Pra mim, eu vou deixar o na sala Porque tá muito calor, então quando tá calor eu prefiro deitar no chão Esse foi o vídeo, e agora eu vou dormir E essa foi a rotina do Alan